Desde quando eu entrei na música, que todo mundo dizia assim Natanzinho, a sua vibe, o seu jeito, é muito parecido com o jeito do engenheiro Gabriel Jimenez E só as pessoas me falarem isso, eu já me sentia tão honrado Por ser comparado um pouco com esse cara subvencial E eu soube que esse evento aqui era sempre a cara dele E me disseram, Natanzinho, quantos escolheram pra ser? Pra tocar esse evento, eu disse, tinha que ser o Natanzinho Porque era muito parecido com o engenheiro E eu digo uma coisa O Gabriel Jimenez, eu não pude conhecer Mas ele sempre será o Gabriel Jimenez Ele é uma pessoa E o Natanzinho é outra pessoa Mas tinha uma coisa que nós dois fazíamos em comum Era quando chegasse no palco ou no trio A gente dava o melhor que a gente tinha Não era música Era energia Era saber viver aquele momento como se fosse o último momento da vida da gente Era dar a maior energia que a gente tinha E viver de um jeito tão louco que ninguém vivia igual o Gabriel Diniz Então se alguém disse que o Natanzinho é um pouco parecido com o Gabriel Diniz Pra mim é uma honra maior do mundo Porque o meu sonho é ter conhecido ele O Gabriel Diniz 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 Obrigado.